Estas seis pessoas foram detidas na manhã de hoje suspeitas de cometer um furto a uma escola de informática localizada na avenida Tancredo Neves no centro. Os policiais foram comunicados do crime, foram até o local saber detalhes e posteriormente receberam denúncia anônima de que parte dos produtos levados do estabelecimento estavam em uma casa no bairro Novos Campos. Aí a gente foi até o local lá e localizamos três pessoas nessa residência. Nesse local localizamos uma bicicleta e o computador que havia sido roubado. Aí todos esses três elementos que estavam nessa residência, a princípio negaram que não sabiam de nada, então a gente resolveu fazer a prisão dos três. Após a prisão desses três, aí eles começaram a confessar que eles tinham feito o furto na escola de informática e passaram para a gente onde estava o restante do material. Então a partir daí eles começaram a falar, a partir do roubo dos elementos, eles pegaram e repartiram o material. Então eles foram informando em cada casa que montava esse material. A gente foi em três casas, onde a gente recuperou dinheiro, recuperou celular, computador. Então, diante disso, o material dessa loja que foi furtado, todos foram recuperados e os elementos presos. A bicicleta levada pelos bandidos e que foi recuperada pela PM fazia parte de uma promoção que a escola estava realizando. Para arrombar a loja, os criminosos utilizaram um objeto conhecido como pé de cabra. De todos os detidos, apenas os menores assumiram a culpa. Por que você veio junto? Porque me trouxeram, eu estava dormindo, eu estava na mesma casa, eu sou o primo dele, eu moro lá. Eu vou fazer o que? Me trouxeram, não vim porque eu quis. Não, não grava para ele não. Você trabalha? Hã? Trabalha. Você só estava no lugar errado? Eu moro lá, como que eu estava no lugar errado? Eu moro lá. Você trabalha do que? Servente. Não, foi essa noite, eu acordei, eu acordei já, né? Fui eu, velho, fui eu que furtei o baguncinho. O que você ia fazer com os produtos aí? Ia vender, irmão. Por que você faz esse tipo de crime? Ah, porque eu gosto de roubar mesmo. Trabalhar você não gosta? Ah, se tem oportunidade eu vou trabalhar sim. Estavam juntos? E por que você foi fazer isso aí lá? Estão falando? Por que você fizer porra? Ele está forçando se forçar aqui, então. Que forçando, rapaz? Esse cara não tem nada a ver não, ó. Se liga. Eles não tem nada a ver não, esses caras não. Tava junto lá, então? Tava. Tava mesmo, tava mesmo. E por que você foi furtar lá? Porque eu quis. Você ia zoar de droga? Eu não. E é bom furtar as coisas, eu ia zoar. É. É? Vender depois, pegar o dinheiro na conta, né? Sem trabalhar? Ainda mais quando você comprou. Dinheiro digno? Não, é. O dinheiro digno? Não, não. Sei de nada. Quem tem dinheiro, tá ligado. E o futuro lá não tem? Sei de nada do futuro. Sei de futuro não, né? Todos os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.